E aí, agora deu boa, bora meus amigos, vamos lá fazer o carregamento do carro, meu Deus do céu, pegar a tranqueira aqui já, lá em quatro barras lá carregar e depois se jogar, né, em massinha, né, pro São Paulo, você tá doido, tomara que seja rapidão lá, pra carregar, tomara que seja só, só chegar lá e, só chegar lá e carregar e bazar, né, bate lá e já tá lá, né. Esquece, já tá lá longe, lá, tá lá perto do Campina Grande, cara, e depois é só achar palpino, tomar um banho, comer o negócio e arrumar pro São Paulo de novo. Semana, acho que vai dar bom, vamos fazer três. Obrigado a dar, né, faz duas semanas, eu não faço três. Flipador, dominado no vadio, né, pra acabar, né. E aí, vamos arrochar pra lá. Pega de lá, olha a base, né. Ó, o cara não engatou nem uma cintinha, não sai, né, ó. E aí, né, joia. Calona, batendo daí, meu velho, acaba a caloninha. Ó, uma vitrineira, ó. É bonitinha. É novinha. Fazia tempo que eu não andava no contorno, no sentido de São Paulo, de rir. Aí, ó, vou pegar um pedacinho, ó. E ó, os Bertin, ó, os Bertin. Não, ó, o que faça, né. Nessa Bertin aí tem uns carros doidos, olha, meu Deus do céu, mano. Tem uns balzão, tem um insider, tem lá de baixo também, se não me engano. É top, 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 top. Aqui é uma pezinha, truquezinha. O bagulho é chique, show. É chique, show, meu velho. Ó, impressão, né. Botando o quente, bagulho. Aí, ó. É a galera do baúzeiro que está aí. Não sei quem é. Opa! Vamos ver se ele responde. Eu ouvi que ele responde. Eu não chamo ninguém, faz assim, ó. O cara chama e ele não responde. Passou nos contras, chamei e não responde. Aí, depois, o cara que é ruim de rádio. Lá é a onda, né, na guarda. Se bem que aquele ali estava só com a desibinha no cantinho do para-brilho. Nem sei se é protocolo, né, mano. Aí, ó. O pretinho não havia chão. Cara, aí tu vai pegar, velho. Você está doido. Meu Deus do céu, esse é lindo. Tu é louco, velho. Tinha máquina. Vai aonde? Vai pra lá. Aí, ó. Enchei da água e vou fazer uma piscina. Você está doido. Começar a fazer o carregamento. Você está doido. Carregar uns bagzinhos, uns bag, uns big bag. O plástico do caramba. Para aí. Vou carregar, amarrar e dar. Ó. Ah, não para, eu vou desistir. Também não vai chover. Você foda. Vem, ó. Tresãozinho de bag, ó. Bem pequenininho. Você está doido. Ah, esse aí de fazer uma corrida maluca, né? Ai, 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 cara. Quatorze bagzinhos desse aí. É uma pena. Agora, não sei se eu divido. Eu só encosto no maião. É, mas o bag é largo, né? Pode ser que nem a carga de farinha. Deuzeleiro. Não dá boa. Para, meus amigos. Ai, 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 ai. Também, ó. Descendo a serra de boinha. Contamente do Cic. A Cic, a Cic, a FH. É muito louco. Muito, 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 muito louco. Sentado. Agui, ali, demais. Nossa, um negócio. Do Cic. É os guris. Não é o que passa. Ai, ai, ai. De manhã, descendo a serra de boinha. Do azeite. Coisa de barata. Bem responsável. É, ai, ai, ai. Sabor de hoje. Colégiozinho também. Treze mil filhos. E de boa. Caminhão é bom de freio. Mas não é bom abusar, né? Dois sextos. Vamos achar uma marchinha, né? Que nem é bobo. E aí, ó, meus amigos. Cheguei aqui de madrugada. Poeirão da desgraça aqui, olha. Você tá doido. Cheguei aqui, era duas e meia da manhã, eu acho que era. Aí eu posei aqui dentro. Consegui levar a bicicleta desse cara ainda aqui dentro. Meu Deus do céu. Alguns dos caras faziam isso comigo, cara. Eu dormindinho ali, me bicicletearam. Acabaram. Assim eu choro. Porque tá vazio já. Por isso que eu cheguei e entreguei a nota. Cheguei duas e meia, daí entrei aqui pra dentro, daí entreguei a nota na portaria. E menos, sim, eu levei a bicicleta. Os caras são profissionais da bicicleta. Pô, se eu tivesse acordado cedo também, né? Aí eu não teria levado a bicicleta. Aí o porteiro falou que eu chamava a Gabi, né? Aí eu não me preocupei, né? Falei, ah, eu não vou acordar, né? Vou botar o celular despertar. Os caras vão me chamar. Pra que que eu vou me estressar, né? Tá botando o celular despertar e coisa lá, né? O que eu chamava era oito e meia, já quase oito e quinze era. Aí tá bom. Vamos desamarrar aqui agora isso aqui. Nossa, as cordas não afrouxaram nada, 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 nada. Ah, meu Deus, sofrimento. Pra desamarrar, pra descarregar e... E carregar novamente. E eu tô aí com fome. Sei, tá doido. É os guri. Não auto-faça.